A equipe da Adra Paulistana, responsável pela nutrição das crianças nos núcleos, participou de uma capacitação sobre padaria artesanal e alimentação saudável. O curso foi realizado no dia 4 de fevereiro, nas dependências do CT de Cotia. O treinamento está relacionado com o projeto Padaria Artesanal, que possui o objetivo de capacitar integrantes das famílias que utilizam os núcleos da Adra para gerar renda e alimentação própria. O projeto também apresenta a importância dos conceitos sobre alimentação saudável e as necessidades de complementação de nutrientes na execução da panificação. Essa padaria artesanal tem o objetivo principal de capacitar pessoas na comunidade onde o núcleo está. Então, o objetivo de estarmos aqui é que nós queremos aprender exatamente como é uma culinária específica para padaria artesanal saudável e não uma receita simplesmente como se faz por aí. Então, colocou-se a farinha branca, colocou-se germe de trigo, enfim, todos os nutrientes necessários para a saúde. Nós estamos contentes por termos participado deste encontro, onde nós tivemos a oportunidade de aprendermos a realizarmos um pão com mais saúde, com os nutrientes necessários. Nós recebemos todas as informações. E agora nós voltamos para os núcleos e nas nossas cozinhas nós vamos preparar o pão ideal para que as nossas crianças possam receber e sair dos núcleos bem alimentadas. Foi muito gratificante e importante a participação de cada um de nós neste encontro. Estiveram presentes representantes dos núcleos de Araçariguama, Cotia, Ibiúna, Osasco, Itaiaém e Cubatão. E aí 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 E aí